A paz de Deus com todos. Nós somos a família Romano, eu sou a Teresa Cristina, Alice, eu sou o Felipe Romano e o Abraão. Acabou de sair, nós estamos esperando o Abraão entrar no carro e hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina. Aqui na Espanha, nós moramos em Cunite, na província de Tarragona. Moramos também a 100 quilômetros de Barcelona, para quem nos acompanha no canal, sempre que dá nós estamos lá. Moramos a 500 metros da estação de trem, então sempre podemos visitar Barcelona. Tem vários vídeos no nosso canal mostrando um pouquinho daquela cidade. E eu registrei toda semana para vocês, Abraão. Chegou, né Abraão? Falou olá para o pessoal. E agora nós vamos seguir viagem, hoje está em torno de 25 graus, pessoal. Muito quente aqui. E vem com a gente. E vem com a gente. E para hoje à tarde nós temos grande bico assado. Enquanto eu assava o bolo, a Alice ia comer metade do grande bico assado e fizemos um bolinho assado de cenoura com chocolate, né? O bolo meio que ficou rachando o meu bolo aqui, a Alice. Eu fui desenformar o bolo. E hoje nós temos a convidada especial, que é a Kawane. Está aqui hoje, né? Amiga da Alice para comer bolo de chocolate com a gente. Hoje eles não têm aula, gente. Não têm aula. É feriado aqui na Espanha, né? Não sei que tipo de feriado que é. A gente nem sabe o que é hoje, né Abraão? Mas não tem aula. Então as crianças ficarem em casa e nada melhor do que um bolo de cenoura, né? E um grão de bico super saudável. É um bolo recheado de chocolate. Esse bolo parece que está com a cara boa, né, Alice? Vamos servir para a Kawane primeiro. Hum, está muito gostoso. Ficou bom, Kawane? Está tudo bom? E já estamos aqui no mercado, né, Alice? Alice com essa chupeta. Resolveu pegar essa chupeta de novo na semana, né, Alice? Você não vai largar essa chupeta não, Alice? Não vai mais não, Alice? Você já está com quatro anos, Alice. Que isso? Esse negócio de chupeta. É assim, né? Já que meia hora você esquece. Vamos comprar, Alice, morango. Quer morango? Quer fresas? Vamos aqui. Tira a chupeta para o pessoal ouvir o que você está falando. Melancia. Você quer melancia? Então tá, aí tu come só. E uvas. E uvas? E morangos. E o que mais? Naranja? Naranja. Aqui fala naranja. Taronja, né? Taronja na Catalunha. Naranja em castelhano. Naranja em castelhano. E laranja em português. Você tem que aprender três línguas, Alice. Você está aprendendo todos os dias três idiomas. Limão. Limão também? Você também quer limão? É. Vamos fazer suco de limão, né? É. Ah, e vamos comprar sabe o quê? Pina. Pina. É abacaxi. É. Você gosta de suco de abacaxi? É. Então tá bom. Agora vamos entrar no mercado, né? Sim. Sim. Você troca essa chupeta? É. Troca com a mamãe? Então a mamãe vai comprar uns doces para você. Vamos comprar um pacote de bolacha e você troca pela chupeta, tá bom? Hum. Hoje a caixinha de morango está custando um euro. Vamos levar aqui mesmo, né? Porque a feira só é sexta-feira. Então vamos levar uma caixinha para a Alice comer agora. Você troca pela chupeta? Então tá bom. Então dá a chupeta para a mamãe. A banana hoje está 95 cêntimos, mas não tem banana aqui. Não. Não tem mais banana. Você tem essa daqui, mas essa aqui é mais cara. Essa custa dois euro, que é a banana da terra. Só esse pouquinho. Essas bandejinhas de frango custam um e trinta, olha. Tem três unidades, dá para fazer sopa. É pouquinho, mas custa. Esse aqui está custando um e cinquenta e três. O quilo está quatro euros e vinte. Levar um salame para as crianças. As crianças amam isso aqui. Especialmente a Alice e o Abraão. Hoje tem queijo brie. Aumentou. Aí é vinte cêntimos. Está custando agora um e sessenta e nove. Custava um e trinta e nove, né? Na semana passada. Teve um aumento de trinta cêntimos. Mesmo assim vale a pena, né, gente? É muito gostoso esse queijo. Queijo ralado. Custa noventa e nove cêntimos o pacotinho da marca do Carrefour. Alguns produtos ainda mantêm o mesmo preço. Petit Sweet teve um aumento também. Esse aqui custava cinquenta e cinco cêntimos. Agora está custando sete e cinco. Seis unidades. Esse custava um e dez. Está custando um e vinte e cinco. Vem com doze unidades aqui. Banana e morango. Aqui também tem iogurte da marca da Noni. Da um e noventa e nove. Mas eu comprei esse aqui de um e trinta. Que teve um aumento também de vinte cêntimos. Na marca do Carrefour. Um litro. Esse pãozinho croissant. Vem dez unidades. Está noventa e nove cêntimos. Continua o mesmo preço. E ele é muito saboroso. Derrete na boca. Tem sabor de manteiga. Vem dez unidades de croissant. Olha o bolo. Esse bolo aqui. Puma. Muito gostoso. É agora. Baixou para um e vinte e cinco. Estava custando um e cinquenta. Voltou para o preço normal. E tem cobertura de chocolate. A gelatina também teve um aumento. Olha. A gelatina custava sessenta e nove. E aumentou dez cêntimos a cartela. Com seis unidades. De grão em grão a galinha enche o papo. Vai dez centavos daqui. Vinte dali. Vamos ver o preço da manteiga. Manteiga aqui. Até a margarina é muito boa. A margarina quinhentos gramas. Está custando um e trinta. A manteiga da marca Carrefour. Custava. Aumentou para dois e cinco. Eu pagava dela um e trinta e cinco. Mas ainda tem essa aqui. Que é muito boa também. É manteiga. Feita de leite. Está custando um e cinquenta e sete. Duzentos e cinquenta gramas. Ainda dá para comer manteiga aqui pura. Mas essa aqui também é muito gostosa pessoal. E custa um e trinta. Quinhentas. Quinhentas gramas. Essa é margarina. Mas ela também é feita do leite. Produtos aqui de marca branca são muito bons. Não tem essa diferença não. A gente não sente tanta diferença né. Um produto de marca branca com um produto famoso. As natas está custando um e nove e custava um euro. Quinhentos ml. Essa aqui é para cozinhar. Essa aqui tem menos gordura do que essa. Essa aqui está custando um e vinte. Mas também tem essa aqui ó. Que ela é um pouquinho mais consistente. Também tem mais gordura. Mas só quer duzentos ml por um euro. Também é boa. Bolachas tipo wafer está custando noventa e quatro cêntimos. Essa bolacha custava sessenta e quatro cêntimos. Essas de chocolate ainda permanecem o mesmo valor. Um euro. São bolachas crocantes com a camada de chocolate. Esse cookies também as crianças gostam bastante. Sessenta e cinco cêntimos. O preço continua o mesmo. Olha. Wafer. Filipinos custam um euro. Se você vai em outros mercadinhos por aí. Você paga dois euros nisso aqui. Mas tem o da marca branca do Carrefour que está sessenta e quatro cêntimos. Custava cinquenta e cinco, né? Essa tosta rica. Eu sempre compro para as crianças e levar para a escola. Está custando um e noventa e quatro. Mas a da marca branca, marca do Carrefour, custa um e quinta e cinco. Vem a mesma quantidade. Seiscentas gramas. Três pacotinhos individuais. Galetas de gengibre. São bolachinhas, né? De canela e gengibre. Aqui bolachas se fala galetas. Mas eu não sei se você vai gostar. Ali está querendo. Você quer essa aqui, Ali? Só porque é de coração. Bolachas querendo. Cracker está um euro. Custava setenta cêntimos. Pão também teve um aumento. Trinta e cinco cêntimos de aumento. Esse pacote está custando um e vinte e cinco. Esse pacotão custava noventa cêntimos. Esse é o modo. A gente vê no mercado todo dia que a gente sabe o preço de cor, né? Mas tem dias que a gente vê o preço um pouquinho mais barato. Leite condensado teve um aumento de vinte cêntimos. A lata está trezentos e setenta e sete ml, né? Leite condensado da marca Carrefour. É igual o moça. Mas vocês também encontram o moça. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui o Nestlé. Nestlé original está custando dois e sessenta e nove. A latona vem com setenta e centos e quarenta ml. É muito leite condensado, né? Dois e quarenta e nove. Vale a pena. Não está tão caro, não. Leite Nestlé. Leite moça Nestlé. A embalagem é mais diferente da do Brasil, né? Mas é o mesmo. E tem esse aqui também que é muito bom do Carrefour, olha. Um quilo. Um quilo e quatro gramas. Grandona, latona por dois euros e trinta e cinco cêntimos. Aqui é para quem gosta de fazer pudim. Melocotons. São pêssegos em calda. Está um euro e quarenta e cinco cêntimos. Corvetes, né? Helados, mini bombons. Um e trinta e um. Aqui dentro vem oito unidades, pessoal. Oito unidades por um euros e trinta e um cêntimos. Você quer a chupeta ou o gelado? Gelado. Gelado, então dá. Pronto. Vamos fazer uma troca aqui justa. Ficou triste agora, não? Olha, você tem que escolher. É esse ou é isso aqui? Vamos lá. Então eu vou devolver para o mercado. O que você quer? Isso aqui? Você não precisa disso aqui, filha. Isso já está grande. Isso já vai fazer quatro anos, meu amor. Isso é mais gostoso, né, filha? Isso é mais gostoso. Uma troca justa, né? Vamos lá. Vamos agora comprar o que está faltando em casa. Barrita de caramelo da Twix. Está um e oitenta e nove. Vou levar essa daqui. Está custando um e trinta e quatro. Barrita de caramelo da marca Branca. Leite essa semana aumentou. Olha, ainda bem que a semana passada eu levei. Agora está setenta e um centímetros, um litro. O leite é simples. M&M está custando dois e trinta e cinco. Olha isso. Hoje nós não vamos levar chocolate, não. Todinho, né? Leite com cacau. Essas bebidas assim, achocolatadas, assim, né? Em caixinhas custa R$1,15, olha. Hoje não tem mais da marca do Carrefour. R$1,15 com seis unidades. Tem até da Milka, olha. Três unidades por R$1,64. Não falta um caro não, gente. E tem também assim de potão. Para quem gosta, é R$1,65. Quase um litro de cola cão. Leite com achocolatado. Só colocar para gelar, né? Batido. Gelado, fica bom. Aqui as pessoas consomem muito produto de marca branca. Olha, as do Carrefour já acabou tudo. Olha, o Milka nem foi tocado ainda na caixa. E não está caro. O R$1,64 vem três unidades. Mas como aqui na Europa os produtos de marca branca têm uma excelente qualidade, vocês vão perceber que as pessoas consomem muito mais produtos de marca branca do que produtos de marca famosa. Não tem esse problema as pessoas aqui. No Brasil já é diferente, né? Se a gente tem dinheiro, a gente compra de marca. E não compra marca branca. Mas aqui não. Aqui é o contrário. Aqui na Espanha as pessoas consomem muito grãos. Então é muito comum você ver as pessoas comendo grãos. Isso aqui também, olha. Muito comum. Eles comem pipas de girassol que fala aqui. Essas sementinhas, né? Essa semana eu comprei com as crianças. É bom que as crianças passam horas descascando isso aí. É uma terapia. Porque não vem nada dentro, né? É uma sementinha desse tamanhozinho dentro. Só como que está dentro é bem pouquinho. Bem pequenininha, né Alice? Nossa, eu tô bem encasinado. A gente fica horas, né? É pra passar o tempo. E o pessoal aqui gosta muito disso. R$1,50 o pacotão com ameixas, uva passas, cacauetes, né? Que é amendoim, milho assado, milho frito. É muito gostoso esse pacotinho. Esse é o cacauete? Esse que é cacauete, né filha? Esse aí é cacauete puro. Aqui também tem cacauete aqui dentro. Agora a gente tá mudando, né? Você não tá mais comendo batata chips. Vocês estão comendo agora isso aqui. Batata chips aqui é super barato. Olha esse pacotão. R$350,00. R$1,25. Mas aqui é muita gordura, né gente? Muita gordura pra barriga, né? A azeitonas também é uma coisa que os espanhais gostam muito de consumir. Comem muito. E olha, R$1,30, três bolsos. Tem bastante aqui. Essas bolachinhas salgadas também é super baratinho, gente. Parece com a Clube Social. Salgadinhos veganos. Tem aqui. Custa R$1,88 esse. E esse R$1,50. Uma dica pra quem tá passeando nas cidades aí, olha. Entrar em mercado pra comprar água. Isso é mais barato, olha. Água mineral Carrefour, 2 litros por 29 cêntimos. E esse com... Esse tá 54 cêntimos, olha. Que é esse daqui de baixo. 5 litros. É sempre bom ficar atento às setinhas, olha. A setinha pra baixo, que é o produto de baixo. Água mineral 5 litros, 54 cêntimos. Hoje tem bastante óleo de girassol. R$2,50 óleo de girassol. Da marca do Carrefour. Por isso que é bom esperar as promoções. Porque olha, semana passada eu vim e não tinha. Quando eu cheguei aqui na Espanha, ele tava custando R$1,39. Um litro. Em Portugal, óleo de soja, né? Lá é mais fácil de encontrar óleo de soja. Custava R$1,00 no pingo doce. Agora eu não sei quanto custa em Portugal, né? Mas aqui a gente não encontra óleo de soja. Só encontramos óleo de girassol. E o azeite de oliva também teve um aumento nos preços. Tá custando R$3,35 um litro. Custava R$2,00. Da marca Carrefour. E agora vamos pagar nossa compra, né Alice? Minha companheira. A Brão ficou em casa assistindo desenho. Minha companheira tá aqui comigo no mercado. Maionese também da marca Branca. Não estou encontrando mais. A da Carrefour tá R$1,07. Mas toda vez que eu volto aqui no mercado, não tem. Massas. Teve aumento. Esse tem um aumento de R$0,20. Um quilo de espaguete da marca Carrefour. Sim ou não? Sim. Sim. Essa ama mais, né? Feijão. Esse aqui é o mais parecido que tem com o nosso carioca lá do Brasil. Tá R$2,00 um quilo. Sardinhas aqui encontramos a partir de R$0,51. Com molho de tomate. Com azeite de oliva R$0,60. Com azeite de girassol R$0,54. Chiclete de rolo. Tá custando R$3,09. Eu comei essa chiclete pela primeira vez quando eu tinha 20 anos. E aí eu tinha muito desejo de comer essa chiclete. Porque uma vez eu vi uma criança comendo. Chiclete de rolo. E aqui custa R$3,00. No Brasil ainda tá custando também uns R$20,00 agora. Comprei R$20,00. Algumas coisinhas pra casa. Tô colocando aqui na sacola. Deu até pra comprar umas besteirinhas pras crianças. Glória a Deus o poder de compra aqui é bom, né? Mesmo com aumento a gente ainda consegue comprar os itens básicos pra casa. E já estamos aqui pra abastecer os garrafões. Aqui em frente tem uma fonte de água muito saborosa. E nós viemos aqui picar um por um pouco de casa pra abastecer. Tá ventando bastante. Mas tá um dia bem bonito. Essa fonte de água é bastante saborosa. Vem da nascente que tem ali na frente. Então o sabor dessa água é muito boa. Tem duas fontes dessa lá próximo de casa. Tem até uma na rua de casa, mas a água tem sabor de cloro. Tem gosto de cloro. Então essa aqui é uma das melhores. Então sempre que eu venho aqui, eu abasteço meus garrafões. E aqui acima é a biblioteca Marta Mata. A água daqui sai geladinha. Muito boa. Hoje está um dia lindo. E a Alice tá ali brincando com a bonequinha. Agora vamos pra casa, né Alice? Vamos pra casa. Cuidado aí. Agora acabou. Tá sujo aí. Vamos embora, vamos. Aqui é assim. Repleto de praças com parques infantis e bancos. A cada 100 metros aqui vocês encontram um parque infantil. A parte boa de viver aqui é que nós estamos próximos de tudo, né? As crianças podem passear, ir pra praia, pro parque. Não precisa ficar o tempo todo dentro daquele apartamento, né? Porque a maioria das pessoas aqui vivem em apartamentos pequenos. E as crianças não aguentam ficar dentro de apartamento, né? Graças a Deus tem esses parques, essas praças. Outras crianças se divertirem, né? Descansar um pouquinho. Hoje tá vazio aqui, não tem nenhuma mãe aqui. Mas daqui a pouco começa a chegar. Agora são 5 horas da tarde. As crianças já foram pra escola hoje. A Brão também. Já voltaram da escola. A escola acaba 4 e meia aqui. A parte difícil é isso, né Alice? A mãe tem que vir abastecer os garrafões e você tem que ficar aqui brincando. Não quer ir embora pra casa. É sempre assim. E ali na frente é cheio de oliveira, gente. Lindo. Muito bonito aquele bosse que ali tem uns banquinhos. A gente sempre vê os adolescentes sentados ali tomando lanche. Aqui é muito legal pra fazer piquenique, né? No verão. Colocar um lençolzinho ali. Ali também tem várias mesinhas ali pra frente. Pra gente fazer piquenique na época do verão. Com as crianças, né? Logo, logo chega as férias. E agora vamos pra casa. Essa daqui à frente é uma oliveira com mais de 100 anos. Deixa eu ver se tem alguma plaquinha. Porque geralmente tem placas, né? Falando a idade das árvores aqui. Mas dá pra perceber. Tem uma oliveira muito antiga que tem aqui. No meio do parque. Da praça. Que bonita, né? E eu vim conhecer oliveiras, figueiras. Tudo aqui na Europa. Lá no Brasil eu nunca me tinha visto. Gente, tá cheio aqui já. Logo, logo começa a estourar. As azeitonas. Olha que lindinho. Logo, logo esse pé vai estar carregado de azeitonas. Vamos pro carro. Deixei meu carro estacionado ali dentro do estacionamento do mercado. E frente ao Burger King. E já aproveitei que vim resolver algumas coisas, né? Já vim aqui e já enchi meus garrafões. Fazer só uma viagem. Daqui até em casa são um quilômetro. A Alice quer comer sushi ali, ó. Nesses restaurantes cinco estrelas que tem aqui na frente. Nós já viemos aí. É muito bom, né, Alice? Bom demais. Comer sushi nesse restaurante. É 12 euros na semana aí. 12 euros por pessoa. É o Bambu é o nome desse restaurante. É muito bom. Aqui fica em frente o Vom Preu aqui e o Burger King. Aqui se escreve Vom Preu. Se fala Vom Preu que o B se troca pelo V. É, dá uma confusão danada na nossa cabeça. Mas é assim. Assim a gente vai aprendendo. Habla catalã. A parlá catalã, né? Que aqui. Eles falam a parlá catalã. A Alice não pode passar em frente o Burger King e a Alice tá com fome. Eita maravilha. Aqui fome nada. Só porque tá aqui. Acabou de comer no mercado agora. Nós passamos no mercado, compramos lanchinho. Vamos atravessar aqui que nós vamos ali do outro lado. Resolver as coisas. Agora é a hora do movimento, né? 5h30 da tarde, 6h. Começa o movimento de carros aqui. Agora vamos passear um pouquinho. Vamos até o parque ali da frente. A Alice tá querendo passar no China que tem aqui. Não pode vir uma loja do China, né, senhora Alice? Que já quer gastar, quer boneca. Mas nós não vamos passar aqui hoje, não. Já tá com a boneca. Diz ela que não quer essa boneca mais, não. Porque essa boneca tá velha, que é uma nova. É assim. Aqui são assim, né? As calçadas, ó. Sobre os caixos eletrônicos pra gente fazer saque de dinheiro. Seu amigo, Alice? Acabou de ver o amigo ali? O ônibus que vai pra Tarragona, pra Barcelona também, Vila Nova de Outru. R$2,80 pra andar nesse ônibus. Ele para lá em frente de casa, a parada dele lá em frente de casa. Qualquer dia eu vou pra Tarragona andar de ônibus pela primeira vez aqui na Europa, né, Alice? Nunca andei de ônibus aqui. Vou levar as crianças pra andar de ônibus. Alice mesmo, nem sabe o que é andar de ônibus. Chegou aqui, tinha um ano e dois meses. Agora vamos parar aqui no parque, gente. Pra Alice brincar um pouquinho. Cinco e meia da tarde. Vamos parar aqui. Tá cheio de criança. Esse tá cheio de criança. O outro tava vazio. Olha, diferente desse aqui, né? Esse tá cheio. Que que é isso aqui, Alice? Palomas? Fala pro pessoal como que se chama isso aqui na Espanha. Palomas, meu Deus do céu. Muito engraçado, né? Ai, esse era o nome que eu queria ter numa filha quando eu tinha Palomas. Paloma era o nome da minha filha que eu queria quando eu tinha meus 10 anos. Falava que eu ia ter uma menina e chamava Paloma. Ai, Alice. Deixar a Alice brincar um pouquinho, né, Alice? Se sujar toda. E hoje tá um dia lindo. Vai escurecer lá pras nove horas hoje. Lá pras nove horas, nove e meia. Ainda vai estar claro. No verão tem dias que onze da noite ainda está claro. Dez e meia, onze horas ainda está começando a escurecer. A parte boa daqui é você poder deixar seus filhos brincando livremente. As mães sentam pra lá. Nos banquinhos. Ficam mexendo no celular. E os filhos ficam aqui jogando futebol, brincando. Interagindo. E aí as mães ficam sentadas no celular. Tranquilo, as crianças ficam brincando. O bom, né, Alice? Que eu vou fazendo conteúdo. Vou gravando conteúdo pro canal. Enquanto você vai se divertindo. Enquanto você fica se diverte, a mãe vai trabalhando. O bom dessa região aqui é que faz sol quase o ano todo. Aqui chove bem pouco. E aqui as temperaturas também são bem amenas, né? Não é tão frio quanto outras regiões da Espanha. Aqui mesmo no inverno, o máximo aí que a gente enfrentou foi menos um. Então não foi tão frio quanto outras regiões que enfrentam aí menos 15, menos 20 na madrugada, né? O inverno aqui é bastante rigoroso. Tem regiões aqui da Espanha que neva, né? E que ainda tá nevando. E eu sempre falo com as meninas aqui na Espanha. Tem uma amiga que eu conheci através do canal que é a Lili Silva. Tem um canal aqui também que fala da vida aqui na Espanha. E ela mora em uma aldeia, pessoal. Eu vou estar deixando o link do canal da Lili aqui abaixo do vídeo pra vocês verem conhecer. E ela mostra totalmente diferente a realidade de lá, de onde ela está daqui. Porque aqui sempre tá esse sol e lá ela sempre mostra que tá frio e nevando. E eu vou estar deixando pra vocês o link do canal da Lili pra vocês irem lá conhecer. Eu já encontrei com ela pessoalmente aqui na Espanha. Quando ela veio a Barcelona, me encontrou junto com sua amiga que mora em Barcelona. Ganhei bolo. Um dia que choveu bastante. Tem até vídeo no canal. Eu vou estar deixando o link aqui do vídeo pra vocês verem. E a Lili, ela mora aqui na Espanha, lá pra Almeria. Lá pra baixo. Então lá neva, lá faz frio. E enquanto aqui tá esse sol, esse calor, lá ela tá cheia de blusa, né? Cheia de roupa. É uma outra realidade. Então por isso que quando vocês forem migrar, até dentro de Portugal mesmo, é bom pesquisar a região, né? Porque dependendo da região, faz muito frio. E aproveitando, eu vou deixar pra vocês também o link do canal, do Instagram da Biscote ou Cris. Ela deu esse bolo pra gente. E ela trabalha com bolos e salgados lá em Barcelona. E quando eu encontrei com a Lili, eu encontrei também com a Cris. Ganhei um bolão lá. As crianças amou o bolo. Eu vou estar deixando também o Instagram da Cris. Pra vocês irem lá seguir, né? Acompanhar o trabalho dela. Pra quem vive em Barcelona, né? Pode comprar o bolo da Cris. Vocês vão amar. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E eu fico assim, né, Alice? Pra cima e pra baixo aqui. Com a Alice se pendurando. Ah, tá se pendurando aqui. Vai se pendurar aí, Alice. E eu vou contar pra vocês uma curiosidade. Algo que acontece muito comigo aqui. Porque aqui tem a maior comunidade de muçulmanos, né? De marroquinos. As mulheres com véu na cabeça. E como eu tenho um cabelo grande. E sempre eu uso vestido por baixo. Por cima da calça, né? Por baixo eu uso uma calça pra fazer caminhada. Um tênis e vestido. E é mais ou menos como ela se veste, né? Elas não mostram os braços. Nem usam roupa curta, né? Você sempre vê elas com calça e um vestido por cima. E aí sempre que eu estou em algum lugar. Elas vão falar salam aleico comigo. Elas me saudam. E a Alice tá se pendurando aqui, meu Deus. Olha isso aqui, ó. Se pendurando. Essa Alice, gente. Conseguiu, né? É isso aí. E às vezes eu acho que elas acham que eu sou desviada da religião. Porque elas ficam me olhando, né? Olhando pro meu cabelo. Falando... Falta perguntar. Cadê seu véu, irmã? Cadê seu véu? Ai, eu acho engraçado. Esses dias uma menina olhou pra mim. Aí falou comigo assim. Olhou pra mim assim. Falou, olá, olá. Bem brava pra mim, né? Uma menininha assim de uns seis anos. Aí... E ela é muçulmana. Aí eu falei, meu Deus. Essa menina deve estar achando que eu sou muçulmana também, né? E tô sem um véu, né? Cadê seu véu? Cadê seu véu, né? Porque eu me visto praticamente parecida com ela. Já percebi. E todo lugar que eu estou, gente. Todo lugar que eu estou, alguém fala comigo. Alguém me salda, né? Fala salam aleico pra mim. Agora a Alice vai se pendurar, né? Hã? Que ela foi uma vez, gostou. Agora aprendeu, né, Alice? Ei! Aprendeu, não para mais. E a Alice hoje não quer ir pra casa, não. E as mulheres estão todas ali, ó, com seus véus. Elas ficam. E aí, muitos pensam que eu também sou, né? Porque eu sempre tô com vestidão aqui também hoje. Vestido e uma calça e tênis. Hoje o Abrão não veio, né, Alice? Pra fazer jogo da velha com você. Olha, bem legal esse jogo. Eu fazia muito isso com meus irmãos lá. Num caderno no Brasil, quando eu era criança. É bem legal esse jogo. Jogo da velha. Ei! A Alice ganhou! É, isso aí. E agora vamos pra casa, né? Já estou cansada. Já são seis e meia da noite. Olha como que é as lixeiras aqui, pessoal. Muita roupa, já abriram aqui, já pegaram. Eu tô jogando roupa, tem bolsas. Mochila, bolsa de maternidade. Livros. Não, deixa aí, filha. Deixa aí que alguém passar a leite. Essa bolsa, ela tá novinha, olha. Dá uma olhada nela pra você ver. Mãe, essa é igual. Olha, que bonita. Tem dinheiro, meu. Tem defesa, né? Ah, até parece, né? Dinheiro. Ah, seria um milagre. Hoje em dia ninguém tá perdendo dinheiro mais não, meu filho. Hoje em dia tá difícil. Bolsa tá bonita, mas tá faltando uma parte. Tá faltando acho que a tampa. Tem roupas ali, ó. Casaco. Muita roupa tem aqui. Olha o casaco vermelho, casaco bonito, roupa de criança. Jogaram muita coisa aqui. Mas já passaram, pegaram metade e deixaram o restante jogado ali. Olha ali, que casaco bonito. Acho que o casaco serve pra você, viu? Vai, vai, vai. A Alice já encontrou a bolsa. A Alice já quer levar a bolsa, meu Deus do céu. Deixa, você quer levar do plano de casa. A casa não. Isso é a caneta? Sim, tá funcionando. Ah, então pega. Gente do céu, deixa eu ver a caixa. Cheia de lapisinho, ó. Então leva a caixa inteira, filha. Eu sei, tem caneta. Tá, tem caneta, tá tudo separadinho. Ah, lápis. É um lápis. Ah, lápis de cor. É a lixeira que fica aqui em frente de casa. Gente, tem tanta roupa de bebê que tem aqui. Estão novinhas essas peças. Vamos embora. É assim, gente. O pessoal deixa tanta coisa nas calçadas. Mas daqui a pouco alguém leva. E aqui dentro tem mais ainda. Vários sacos com itens de bebê. Jogaram muitas roupas, muitos sapatos, botas, tudo. Mas tá tudo misturado. O pessoal tá jogando lixo em cima. Porque aqui não é pra colocar roupa, né? Dá uma dobra, porque tem contêiner de roupa ali na frente. Pra colocar as roupas separadas. As pessoas jogam assim, misturado. Esse casaco tá bonito. Tá novinho. Tem uma gola aqui preta, bem bonita. Aquelas golas de marca, olha. Aquelas golas tipo de pelo. Olha que casaco bonito. Isso tá novinho, gente. Novinho o casaco. Eu já tenho um casaco vermelho. Deixa eu levar isso aqui pra mim. Isso é tudo coisa de Natal. Deixaram a sacola inteirinha, com bolinhas, com enfeite de natalinos. Nem a Alice. A pessoa fez a faxina em casa hoje. Não? O Natal já passou, minha filha. Já acabou o Natal. Tô aqui na dúvida de levar esse casaco pra mim. Mas não vou levar, não. Já tenho um vermelho já. Deixa esse casaco aí. Mas tá muito bonito. Gente, até pão. Aqui a gente encontra esses pão assim. Esse dia eu vi seis. Tinha seis ali dentro. Aí eu tava sem o celular, tinha levado as crianças na escola. Quando eu voltei, não tinha mais. Alguém levou os pão. Mas tava limpinho. A pessoa colocou bem num cantinho pra quem quisesse levar. Vambora, crianças. Se as crianças deixar, eles querem ver tudo que tem nos livros. Abraão tá aqui me ajudando a levar as águas, garrafões que eu peguei ali na fonte. Quase que esquece meus garrafões de água ali no livro. A Abraão trouxe uma caixinha cheia de lápis, né? Isso aqui é sorvete que eu comprei, né? E cheio de lápis e caneta aí dentro. Vamos lá. E agora vamos pra casa, pessoal. Seis e meia da noite. Agora eu vou fazer janta pra essas crianças. Descansar que amanhã tem mais.